Música Fala pessoal, tudo bom? O Sonic continua arrasando nos cinemas E dessa vez vou ensinar vocês a fazer seu melhor amigo O Tails No formato clássico Como ele surgiu lá alguns anos atrás Tá bom? Então vamos lá desenhar o Tails O Duas Caldas aqui preferido de todo mundo Usando o Ibi Spint Mas com seu desenho clássico Pra isso a gente faz um círculo Um risquinho aqui embaixo E outra divisãozinha aqui Nessa parte de cima vai ficar a barriguinha dele O peito aqui e na parte de baixo as perninhas Já puxo aqui alguns detalhezinhos do pelo Próximo ali da cabeça Um bracinho vai estar pra trás do corpo Faço os risquinhos aqui pra perna Detalhezinho aqui daquela meia que ele usa Próximo ali ao sapato dele Depois já faço a ponta aqui do pezinho da direita E a outra ponta assim Um pezinho de frente e outro de ladinho A segunda bracinho eu faço assim Pro lado E com os dedos assim aparecendo Com a mãozinha aberta Tá bom? Então mais ou menos desse jeitinho aqui Lembrando que esse é o primeiro rascunho E a gente ajeita tudo isso depois Pra ficar mais realista Mais fiel lá Ao Tails dos desenhos animados E dos jogos Já fiz aqui a barbinha dele Depois já vou puxar o primeiro olhinho aqui Mais fininho assim da esquerda E o outro um pouquinho maior Assim pra direita Dá uma ajeitadinha aqui Ele tem os três fiozinhos de cabelo aqui Da franjinha dele E as orelhas bem grandonas Com formato triangular Primeira orelhinha E segunda orelhinha assim Pra finalizar A gente faz as duas caudas Pra cá a primeira cauda E logo acima A gente pode desenhar também A segunda cauda aqui Com as marcações aqui dentro Ali da divisão das cores Então tá aí A gente terminou O primeiro rascunho aqui Do Tails E agora a gente vai contornar Pra deixar ele ainda mais fiel Mais próximo mesmo Ao Tails lá Da série animada E dos jogos Eu vou começar contornando aqui Os fiozinhos de cabelo Lembrando que a gente sempre contorna Os detalhes que estão À frente primeiro Então o cabelo Tá na frente da cabeça Então a gente contorna Primeiro assim O topo aqui da cabeça A orelhinha Ah, gente Não esquece de se inscrever De curtir o vídeo aí também Se você ainda não é inscrito E ativa o sininho também Pra não perder nenhum vídeo Aqui no canal Sempre as segundas, quartas e sextas Tem vídeo novo Hoje exclusivamente Um vídeo extra aqui no canal Pra gente comemorar aí também Os 32 mil inscritos Aqui no canal Tá bom? Então vamos lá Contornando aqui As orelhinhas A gente vai descendo assim Todo o contorno O ideal é sempre Começar contornando Pela cabeça Do personagem Porque a gente erra A gente Errou logo no começo Do desenho E dá tempo de fazer tudo de novo Agora ruim A gente faz todo O corpinho Depois na hora de fazer A cabeça A gente acaba errando E a cabeça então Acaba sendo assim A parte mais difícil Normalmente dos desenhos E a parte principal Tá bom? Vamos lá contornando então Toda a bochechinha dele aqui Com esses pelinhos assim Detalhezinho da boquinha Se você estiver fazendo No Ibspite Ou no aplicativo de desenho Você tem que abrir as camadas Então eu fiz a primeira camada De azulzinho aqui Como se fosse de lápis grafite Abriu uma segunda camada E nessa segunda camada Vou fazendo Esse contorno mais grosso De preto Mas se você estiver fazendo A mão Daí é só Desenhar à vontade No seu papel No seu caderno Mesma coisa Faz de lápis fraquinho E depois vem contornando Com a sua caneta preferida Pra fazer o contorno Dos desenhos Tá bom? Ó Vou contornando aqui então O primeiro bracinho Assim Olha já tá ficando bem legal Dar uma outra cara Pro desenho e contorno Né gente? Dando uma ajeitadinha Aqui também na mão Olha só E os dedinhos aqui Assim aparecendo Bem legal essa mão Gostei bastante Eu espero que No vídeo esteja legal Pra vocês também Bom Vamos contornando aqui A barriguinha Com o segundo bracinho Assim Que tá lá atrás do corpinho Detalhezinho aqui embaixo E a gente finaliza aqui Essa parte com os pezinhos Né? Então eu já vou contornar aqui A parte da meia E também os risquinhos Aqui da perninha Depois a gente continua Contornando aqui a meia Não é bem uma meia Né? É aquele tecido Que fica ali em volta Do tênisinho dele Assim Aqui Fecho desse lado Vou contornar o segundo Aqui assim Vou contornar O primeiro pezinho Aqui à direita Com a curvinha Aqui em cima agora E a gente finaliza Essa parte Contornando o segundo Pezinho Pezão na verdade Do Tails Né? Um pé bem Comprido As mãos E os pés são bem longos Né? Desses personagens Vamos lá fazer a calma Então Lembrando que a gente já tem O Sonic aqui no canal Então Depois que acabar aqui Já confere o Sonic também Hoje estamos fazendo o Tails E se você quiser Se você gostar bastante Desses vídeos Eu faço também o Knuckles Logo logo É só deixar aí nos comentários E curtir bastante Pra eu saber Que vocês estão gostando Que eu trago mais personagens Do Sonic Assim nesse estilo Igualzinho lá Do desenho animado E do jogo Bom E aí a gente muda de camada Ou apaga Se vai fazendo a mão É só apagar Pra gente ir pra última etapa Que é de colorir Eu vou começar pintando De cinza Todas as marcas Que são o branco As orelhinhas A bochechinha A bochechinha O peito As mãozinhas E a cauda E depois de vermelho Aqui embaixo O tênis E depois a gente pinta Por último A cor principal Do personagem aqui Que é uma cor Meio beijinha Assim Bom Pintei Tudo com uma cor chapada Depois a gente vem Colocando os efeitos De luz E de sombra Que é o que vai deixar O personagem ainda mais Fiel Ainda mais parecido Com o personagem Lá do desenho animado Mesmo Então pintei tudo assim Agora vou selecionar Aqui todas as partes Que seriam brancas Vou pegar o cinza Vou escurecer ele Bem de leve E vou fazer um degradê Então vou pintar Um pouquinho mais escuro Primeiro Sempre na parte inferior Aqui do desenho Que é a parte de baixo Da bochechinha A parte de baixo Da barriguinha A parte de baixo Da luva Da cauda E daqui do sapato Também E assim Com esse tracejado Eu vou pintar Só aqui dentro Não corre risco De borrar E acabar pintando Em outra parte Isso no aplicativo Ibspart Que eu estou usando Aqui no branco É um aplicativo gratuito Tem para celular E para tablet Tem a versão paga Também Mas a versão gratuito Tem tudo que é Possível Para você fazer desenhos Incríveis Depois de branco Eu vou selecionar o branco E vou pintando Toda a parte oposta Aqui o contrário De onde eu fiz Com o cinza mais escurinho Sempre a parte de cima Sempre a parte de fora Vou passando o branco Aqui para dar uma clareada E deixar da cor Que realmente é A cauda Que os detalhes do treino Depois já vou pintar Aqui Vou selecionar Na verdade o sapato Vou fazer um degradê Também mais escuro Na parte de baixo E mais claro Em algumas outras Partezinhas Assim Como ele está Com o pezinho Meio de lado Vou fazer Essa parte mais clara Meio que no meio Do calçado Dessa vez Bom Com o bege Com esse amarelo ocre Que eu vou pintar Então já a pele O pelo Do Tails Aqui na verdade Sempre começando Pela cor mais escura Primeiro Vou passando A cor mais escura Aqui Nas partes inferiores Tanto aqui Da franjinha dele Da orelhinha Da cauda Depois a gente faz O oposto Também Sempre Então de um lado Você faz a parte Mais escura Do lado oposto Você faz a parte Mais clara E daí sim O nosso desenho Fica realmente Mais tridimensional Dessa sensação Mais de profundidade E fica mais realista Espero que esteja legal Aí no vídeo Gente se tiver Não esquece de curtir Se inscreve Também se você ainda Não é inscrito E acompanha os outros Vídeos aqui do canal A gente tem muito desenho Aqui da Marvel Da DC Vários personagens Do Sonic mesmo Feitos a mão E também através Da arte digital Tá bom? Bom Vou finalizando Aqui já então Finalizando com o branco E mais alguns retoquezinhos Esse então Nosso querido Tails Melhor amigo aí Do Sonic Através da arte digital E vou finalizar Com o branquinho Aqui dos olhos Dando uma ajeitadinha Com esse formato Redondinho aqui Muito obrigado Valeu pela companhia E aguardo vocês então Segunda-feira Com um novo vídeo Aqui no canal Valeu gente Obrigado E até mais Tchau Que bom E�anie E Legenda por Sônia Ruberti